O tratamento específico seria um medicamento que combata diretamente o vírus e impeça que o vírus faça os seus efeitos no organismo da pessoa. Seria um medicamento, em termos mais objetivos, que matasse o vírus e não deixasse a doença evoluir ou não deixasse a pessoa adoecer. Então esse seria o tratamento específico, isso não existe. Então o que acontece hoje? O vírus entra no organismo, faz o mal que faria normalmente e aí o que a gente faz então quando a pessoa vai para o hospital? A gente vai tratando os sintomas e as complicações do efeito do vírus no organismo na tentativa de ajudar o corpo a funcionar de maneira adequada até que o próprio organismo se recupere do vírus. Porque o que acontece? A agressão do vírus ao organismo pode fazer com que vários órgãos do corpo funcionem mal e que alguns até entrem em falência matando a pessoa. Então o que a gente faz? A gente dá um suporte para que esses órgãos funcionem um pouco melhor mesmo diante do problema do vírus, para que o organismo ganhe tempo para se recuperar do vírus. Então eu vou tentar um exemplo prático. Digamos que o vírus faz um problema no pulmão que impede o pulmão de captar o oxigênio da respiração. Então a gente põe a pessoa num ventilador, dá uma dose a mais de oxigênio para tentar corrigir esse defeito até que o pulmão melhore sozinho e aí a pessoa possa sair do ventilador. Se num momento desse, de agravamento, a gente não der esse suporte, pode ser que a falta de oxigênio no organismo seja tanta que a pessoa morra. E aí com o suporte a gente ajuda a melhorar um pouco isso. É como se eu desse água para quem tem sede, comida para quem tem fome, até que o problema se resolva e eu não preciso mais ficar dando aquele suporte porque o organismo já conseguiu se livrar da causa do problema.